Agora, exatamente em cima do rio Rhone, o famoso rio que passa por Lyon e que dá o nome aos famosos vinhos Cote de Rhone, que eu tanto gosto de beber no Brasil. E aqui a gente pode beber o rio nacional, legítimo da casa, que é o Cote de Rhone. Esse rio é muito lindo, a cidade aqui é muito bacana, aqui uma ambulância passando, os carros passando. É muito chique tudo isso daqui. As águas fortes do rio. Agora vamos dar uma de baiano e atravessar no meio da quadra, coisa que ninguém faz. Pode olhar, ninguém faz o que eu estou fazendo, porque isso é coisa de gente sem educação. Ah, mais ou menos. Ou o cara que olha para os dois lados antes de passar e nunca me retropelado. Olha que lindo ali aquela outra ponte. Ali tem uma série de piscinas. Ali está, do lado do rio, aquele corredor. Lindo, lindo, lindo. As pessoas andam de bicicleta, correm, se divertem. Na realidade é tipo de um parque barriguí em volta do rio. Enfim, e lá é a Basílica, que eu acho que é uma das igrejas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Esse dia está lá em cima agora há pouco. E já desci para dar umas últimas voltas aqui pela cidade, antes de pegar o ônibus e voltar para a minha querida turista. Um beijo a todos.